Boa noite, galera! Boa noite, Júnior da NET! Boa noite, sou o William Martinho! Boa noite pra você que está em mais uma live, não é uma live qualquer. Não! Você está em mais uma live aqui no Loop Infinito, hoje em parceria com... Com a Huawei! Mais uma live em parceria com a Huawei, mais uma live bacana sobre produtos, lançamentos aqui no Brasil. E hoje o tema é roteadores, um assunto que é super importante pra todo mundo, porque não ter uma conexão legal em casa é dor de cabeça. É dor de cabeça. Na verdade, cada dia que passa, a gente vem comentando isso aqui no Loop, cada dia que passa, as pessoas querem estar mais conectadas. A gente tem, obviamente, quando você sai de casa, você tem algumas opções aí 5G, que vão até falar delas aqui, mas quando você chega em casa, é o seu, digamos assim, é o seu porto seguro. Você está ali, tudo tem que funcionar bem. A tua casa, ainda mais quando a gente passou esse período muito tempo dentro de casa, né? Por um motivo, vocês já sabem, tudo tinha que funcionar maravilhosamente bem. Não se conheceu tanto a casa da gente como se conheceu nos últimos dois anos, né? E tudo tinha que estar funcionando muito bem. Muitas coisas a gente vai ter agora. O IoT está chegando pra, né? Pra bombar mesmo aí as coisas conectadas. Os seus eletrodomésticos, tudo conectado. E pra isso, precisa o quê? De uma internet funcionando lisinha dentro de casa. Pois é, então hoje esse é o tema e também vai rolar um cupom de desconto aí pra quem está interessado em dar um up no Wi-Fi aí de casa ou do seu trabalho. Eu sei que eu quero dar um up aqui no nosso, porque eu gostei muito desses roteadores que são a estrela aqui dessa live hoje. Nós já usamos o Huawei aqui no Luz. Inclusive a gente atrasou um pouquinho a live aqui, porque a gente estava garantindo que está tudo certinho pra fazer uma live bacana. Mas pra gente conversar um pouquinho, vamos chamar o nosso convidado? Vamos chamar ele. Vamos chamar o nosso convidado. Apresentar ele pra nossa audiência. Então vamos lá, galera. Hoje nós temos aqui com a gente da Huawei o Lucas, que não é o amigo do West, mas é o Brock também, né? Essa é a piada. Lucas, Brock, seja bem-vindo ao Loop. Obrigado, obrigado. É uma honra estar aqui com vocês pra falar desse super produto que já é sucesso no mundo aí, né? E está chegando oficialmente no Brasil agora. E muito legal estar aqui com vocês, estar aqui em mais essa parceria. A gente está bastante confiante, com sucesso e, como sempre, né, pessoal? A gente trouxe um cupom aí especialmente pra audiência do Loop Infinito. Legal. Quero ver todo mundo aproveitando aí. É. Eu acho que, assim, a gente ainda não falou o cupom nem nada, mas a gente falar vai curtir o Free Buds quando a gente fez aquela primeira live lá dos fones de ouvidos, caixas de som também. A gente já falou bom demais. Mas olha só, vamos falar um pouquinho sobre o lançamento. Lucas, comenta aí então pra gente como é que está a situação hoje, o catálogo dos roteadores da Huawei, da oferta de roteadores da Huawei aqui no Brasil e como esse que é o novo Mesh 3 está chegando aí no mercado. Ah, legal, Will. Bom, os nossos roteadores, né, todos eles, todos os nossos roteadores possuem a tecnologia Mesh, né? E eu acho que é legal a gente explicar pra quem não tem tanto conhecimento, mas a diferença, né, de um roteador Mesh, como é o nosso Mesh 3 que está aí que vocês estão divulgando junto com a gente, de um roteador que possui a tecnologia Mesh também, é que esse produto que está aí, né, o Mesh 3, ele tem antenas dedicadas pra criar essa rede. Né, ou seja, tu não tem perda de desempenho em nenhum momento durante a rede Mesh que tu cria na tua casa, né? Isso é um ponto super relevante desse produto e que traz ainda mais performance pro nosso usuário, né? Então, por exemplo, as pessoas, muitas vezes, eu costumo confundir repetidor de sinal com Mesh, né? E qual é a diferença, né, disso? Um repetidor de sinal, ele cria uma nova rede, né? Ele cria lá, por exemplo, aqui no loop infinito, a gente tem a rede loop infinito, né? Se a gente tivesse um repetidor de sinal, a gente ia ter a rede loop infinito 2. Ah, já foi, viu? Você foi certeiro. Já no começo era assim. Era uma bagunça. A gente tinha que ter Mesh aqui, urgente. É, você foi certeiro. É, mas o que um repetidor faz, é o que você tá falando aí, ele cria uma SSID, né? Uma outra rede com o mesmo nome, porém a pessoa que tá conectada, exemplo, na rede loop infinito, e aí tem lá o repetidor, ele tem que desconectar desse aqui e conectar no repetidor. Então ele vai igual o Tarzan no cipó, vai pulando de uma área pra outra, né? Mas ele tem que ficar... Quem nunca, quem nunca. Você tá lá no outro cômodo, do lado do roteador, você fala, meu Deus, mas por que você não entende? Eu tô aqui do teu lado, você tá ligado lá no outro. E aí o que é legal, né, que as pessoas não percebem. Mesh vem de malha em inglês, né? Então é exatamente isso que cria na casa do consumidor, né? Uma malha, uma rede, né? Então se a pessoa tá fazendo ligações via Wi-Fi, a ligação não cai e volta. Ela automaticamente migra pro sinal mais forte da casa. Então esse é um dos principais benefícios, né, de ter uma rede Mesh em casa. Então na minha casa a rede Mesh funciona 100%. Então quando eu tenho uma call, mesmo com o time interno ou externo, a gente... Eu posso caminhar pela casa com o meu smartphone e eu não tenho nenhum problema de queda de sinal, nada. Ela automaticamente migra pro melhor sinal. Então isso que é bastante relevante aí nessa tecnologia. Sim. Vamos lá. Então, na verdade, eu vou deixar aqui na mão do nosso sommelier de caixa, né, pra gente poder... Você já conhece, Lucas, o sommelier de caixa? Sommelier de caixas. Ele é sommelier de caixas, júnior da NET. Ele vai fazer a experiência do unboxing aqui agora. Até, ó, vou deixar aqui o meu tablet. Deixa o seu tablet aí de lado, por favor. Por favor, vou sair de... Atenção. Invocar aqui Vinícius Sanita. A câmera de detalhe. A câmera de detalhe do Vinícius Sanita. Olha lá, vocês estão vendo aqui que tem uma caixa, esta caixa que é da opção com duas torres, como vocês já estão vendo aqui, né? Olha lá, ó, AX3000, Home Wi-Fi System, Huawei Wi-Fi Mesh 3, é o nome, digamos, comercial do produto, certo? Vocês estão vendo aqui essa caixa, que é uma caixa que tem laminação fosca, certo? É colorida aqui na frente, foto do produto, logomarca aqui da empresa. Aqui do lado a gente vê, ele fala sobre a cobertura, né? Que tem Harmony OS embarcado com a Mesh Plus, ou seja, com a tecnologia e o sistema. E isso que o próprio Lucas já explicou aqui com relação a essa coisa da... Porque o Mesh, ele tem que ter um hardware também... Não é só ter a tecnologia Mesh, como existem outros contradores, e sim hardware dedicado pra essa tecnologia. Exato. Que ele vai te dar muito mais cobertura, que ele vai te dar muito mais precisão, que ele vai ser muito mais inteligente, que ele vai entender que você tá perto da outra torre, da outra... Então ele vai fazer esse balanço sem você sentir, entendeu? O barco balançar, tá bom? Então volta aqui pra casa. Balança, Brasil. Balança, Brasil. Volta aqui pra casa. E aqui... Ah, isso aqui é muito fácil. One Touch Connect. A gente vai mostrar isso aqui em cima. Não sei se dá pra fechar aqui também, ó, menino... Menino Sanita. Claro. Menino Sanita. Olha aqui, ó. Deixou o adesivinho aí, mas peraí, você tá na caixa ainda, você não... Calma, só eu vou mostrar aqui o tal do... Costor, nossa, que funciona mesmo. É, a gente vai mostrar isso funcionando daqui a pouco. É, muito bom. Em um... Olha só, daqui a pouco. Opa, Brasil. Ó, aqui, logo da mão e aqui, esse lado aqui não tem nada. Vamos ver o que que tem aqui atrás. Eu sou meio cegueta. Vixe. Ó lá. Essa aqui eu já comentei, já comentei, já comentei que são os três que estão ali. A cobertura, né? Você tem também o sistema de proteção, o Huawei Home Sec. Isso é muito importante também. É, sim, segurança, proteção. E o aplicativo AI Life, exatamente. O aplicativo que é onde, é com ele que a gente vai fazer a configuração, que é, ó, ó, melzinho na chupeta. Não, é muito fácil, é muito fácil. E a gente já mostrou em outro vídeo, em outra live, como se você tem uma rede que já está montada com o roteador, você tem um botão, esse botão aqui que tá presente em vários roteadores da Huawei, que você aperta ele, segura, o roteador começa a piscar, você aperta no outro, segura, começa a piscar, esse botão tá aqui também, ó. E aí, em questão de segundos, pum, ele já expandiu a rede e você não tem que mexer em nada. Aqui tem um diagrama. A gente vai mostrar isso funcionando aqui. Aqui tem um diagrama, não sei se dá pra vocês verem. Vou guardar esse menino aqui. Um diagramazinho aqui. Aqui é uma simplificação, claro, né, de uma rede onde tem uma torre no cômodo, uma torre no outro cômodo. Claro que, como o próprio Lucas já falou, para imóveis maiores, seja casa, escritório, apartamento com acima de 200 mais quadrados, que são grandes, né, com duas torres, mas uma torre só já dá conta do recado. Ou seja, é óbvio, como alguém, alguém já falou aqui, por exemplo, que, ah, mas o Mesh funciona, né, óbvio que com mais de uma unidade. Mas você, às vezes, tá precisando resolver o problema de um imóvel que tem 150 metros quadrados. Então, você já pode estar preparado para uma futura migração para o Mesh, né. Como eu falei, você já, os outros roteadores da Huawei também, também atendem bem, né. Então, às vezes, você precisa de Wi-Fi 6 em dois cômodos. Nos outros, você pode ter um roteador mais simples, Wi-Fi 5, você tem aí as opções da Huawei também. Olha aí o unboxing e cadê os roteadores? Eles estão em cima da mesa aqui, ó. Ué, eles estão em cima da mesa. Olha o bercinho aqui, é o bercinho onde as crianças dormem. É, isso aí, é isso aí. Olha o bercinho, ó, que belezinho, ó. Então, eles vêm nessa embalagem aí super protegidos e, claro, assim, você vai depender do tamanho. Se você está em um apartamento, por exemplo, dois costumam resolver. Aliás, eu estava pensando nesses dias, sabe. Quando eu tive o meu primeiro roteador, parecia que ele alcançava a casa inteira. E aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, você compra um roteador e ele não alcança mais a casa inteira. O que mudou nessa história toda? A gente tem aí a questão das conexões também, né. A gente trabalha agora com a frequência de 5 GHz, que tem uma penetração mais baixa o sinal também, para oferecer mais velocidade, menos latência. Então, surgiu essa necessidade de você ter mais pontos, né, de internet para lá e para cá. Por isso que a Rede Mesh resolve esse problema aí, que... Isso é qualidade de vida. Qualidade de vida. Às vezes você acha que não precisa, mas é qualidade de vida. Isso é importante. Ó, só para concluir o nosso unboxing aqui, mostrar o que mais vem na caixa. A gente tem aqui o termo de garantia, beleza. As duas tomadinhas, né. Os dois adaptadores para você colocar na sua tomada, né, de energia elétrica. Lembrando que, pá, padrão nacional, né, lá. E também um cabinho de rede, um cabo RJ45 Flex. Isso aqui é vida. Isso aqui é lindeza. Entendeu? RJ45 Flex, eu acho lindo. Não, esse é muito bom, esse cabo. Aliás, só dar um recado para o pessoal que está mandando dúvidas. Eu estou pegando aqui as dúvidas e daqui a pouco a gente vai responder elas, tá? Ah, eu também coloquei umas aí. Eu estou aqui. Vamos lá. Enquanto isso, na verdade, a gente terminou o unboxing, mas por favor, me dá os adaptadores de tomada que a gente vai precisar aqui, Júnior. Não tira eles daí e, inclusive, deixa um cabinho de rede aí que, se a gente precisar, já está na mão. Eu vou deixar aqui, então. Ótimo. Eu gosto que todos os adaptadores de tomada também da Huawei são iguais, então, às vezes a gente esquece qualquer qual aqui, todos funcionam em todo lugar. É maravilhoso. Vou ligar aqui, ó, para a gente já deixar ele no jeito. Bom, o roteador em si você já mostrou, né? Já. E aí? Não, eu mostrei com todos os detalhes, né? Então mostra aí com mais alguns detalhes. Então vamos lá, então vamos lá. Então aqui, ó, vocês estão vendo ele aqui de front. Olha aí, ó. Uma torrinha. Esse botão aqui é para você usar o app, William? É para você fazer o link inteligente, né? O link inteligente. Exatamente, para você, por exemplo, aquele já está configurado, você aperta o botão nos dois, segura um pouquinho, eles começam a piscar e se sincronizam e a rede já está ampliada. Tá bom. Ó, Lucas, se a gente falar alguma besteira aqui, você corrige a gente, viu? Corrige nós, mas é meio louco. Está tudo certo, tudo certo. Então, ó, vamos dar, vamos fazer esse termo, vamos fazer o turnaround. Vamos girar aqui, olha só. Então ele é mais compridinho assim, né? Formato pílula, oblongo. Eu gostei desse formato. Eu acho que é legal você estar mostrando ele e o 360 aí, porque ele acaba sendo objeto também bonito para estar lá em casa, né, cara? Não é um rochedor tradicional. Ele traz um pouco de design, né? E é minimalista, né? Não é aquela coisa se tramou. Sabe o que eu gosto dele? É que esse daqui eu gosto bastante também, mas para ter em casa, eu prefiro esse design com as antenas internas. Sim. É mais discreto. É, é o que ele falou, gente. Esse daqui ele é bonito, mas tem uns que as antenas saem para cá e parecem uma aranha o negócio. E aí não fica tão bonito, né? É meio... Quando você espalha um... Nerd stuff, né? Exatamente, exatamente. E aqui ele está de lado, vocês estão vendo ele, ele está meio de ladinho. Na parte de trás eu já mostrei aqui que são as entradas de rede, o reset aqui e para você ligar o cabo de fornecimento de energia elétrica. Na parte de cima nós temos aquela parte que eu falei que é de aproximação aqui e está de cabeça para baixo e tem o Wi-Fi 6, está aqui. Aqui que você chega com o seu smartphone, olha só, e aí você faz a conexão por meio do enérgico. Não há nada não. Beleza pura? É isso, ele é super discretinho mesmo, não tem muitos detalhes para justamente ser uma peça que vai compor o seu ambiente sem ser muito aquela imagem agressiva, né? Então é isso, mas só reforçando aqui, você liga um ponto aqui, ó, ponto de rede, coloca o outro, espalha pela casa. Aí, claro, você vai usar o aplicativo para entender um pouco melhor esse mapa de calor, digamos assim. A gente tem um vídeo que a gente pode passar agora que mostra mais ou menos como funciona esse alcance do Wi-Fi, como a rede mesh ajuda. Pejada, se já tiver um jeito aí o vídeo, pode soltar aí para a gente assistir. Tchau. 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 dentro de uma casa e até ele mesmo, o próprio app sugerindo você mudar dentro do próprio cômodo, mudar de um ponto ao outro pra ele ter uma cobertura maior ali pelo mapa de calor e também uma pessoa transitando dentro da casa e aí mudando de uma torre pra outra de forma suave sem ter que desconectar e o sinal cair e voltar é como se fosse uma grande rede uma rede só, um mapa só, um sinal só, como se fosse um roteador com um sinal super forte então é bem legal isso